Eu não sei do que ele vai falar no vídeo Mas Eu não acho que O que envenenou os jogos hoje em dia Na minha visão É que boa parte dos jogos não são mais jogos E sim tarefas Você tem que fazer um monte de tarefa diária Pra conseguir um monte de item inútil Porque se eu não tiver esses itens inúteis Você não consegue ter número suficiente Pra vencer o desafio É padrão gacha, mas é padrão live service Serviços constantes Então eu acho que se você quiser Jogar um jogo que não tenha isso Você não vai sentir essa parada De ser chato De jogar Mas por que isso acontece hoje em dia? Por que os jogos são live service? Por que tem micro transação? Por que tem gacha? Vamos lá, um pouco de história de desenvolvimento dos jogos Pra vocês Quando os jogos começaram a ser feitos O valor do preço deles na época Era mais ou menos esse, 60 dólares Só que antigamente 60 dólares valia muito mais do que valia hoje em dia E conforme o tempo passou E o preço das coisas subiu Porque os governos imprimiam dinheiro E isso é inflação Inflação da base monetária Não é aumento de preço Aumento de preço é consequência Tudo aumentou de preço Mão de obra aumentou de preço Material aumentou de preço Eletricidade aumentou de preço Produção aumentou de preço Mas o jogo Ele permaneceu lá nos Estados Unidos Com esse preço de 60 dólares Então conforme o tempo passou Os jogos começaram a cada vez Gastar mais pra serem feitos Não só por isso Mas também pelo aumento do escopo Ou seja Olha a diferença de um jogo GTA 1 de Playstation Pro GTA 6 Que vai sair, por exemplo É enorme o escopo e a diferença Claro As ferramentas de hoje em dia Ficaram mais baratas Narras Deu uma olhada na DM Que te mandei no Discord Vi sim É sobre uma proposta Esqueci de te responder Mas eu já falei com o cara Valeu mano Tamo junto O preço de produção de jogo Em algumas coisas barateou Hoje em dia as ferramentas de jogos São muito mais acessíveis Do que antigamente Mas outras aumentaram Então conforme o tempo passou A produção de jogo ficou muito mais cara Em geral É mais equipe É mais propaganda É mais burocracia É mais tudo Mas com o tempo também Conseguiram sambar Pra deixar preços bacanas Lojas digitais Produtos digitais Produtos indie de menor escala Que conseguem fazer muito sucesso Tinha uns macetes Só que mesmo assim As empresas Dos triple A Principalmente Né Elas não Era muito arriscado Você lançar um jogo triple A E ele não fazer o sucesso Que precisava Pra pagar o próprio projeto Porque são Cara Marketing de Call of Duty Era Acho que uma vez E meia Ou duas vezes O preço da produção do jogo Pra você ter uma noção E aí Pra que tudo Todo esse investimento Valesse A pena Era necessário Você Tirar mais leite da vaca E como que esses leites Rolavam antigamente É Antigamente as pessoas faziam Expansões de competência Diablo 2 Tem a expansão e tal Eram produtos Fodas Menores Mas que adicionavam muito valor Conforme o tempo passou Foi se descobrindo Outros métodos De ganhar dinheiro Com esses jogos Que eram as microtransações DLCs Downloadable content E Tudo começou a desandar Porque Esses objetos Esses produtos Que Que eram adicionados Como extras Pós produção do jogo Como uma forma De ganhar mais um dinheiro extra Tipo Ah Finalizei o jogo É uma ótima experiência Mas vamos vender aqui Um extra Depois que o jogo Acabou de ser produzido Porque Não afetou a nossa produção Os jogadores vão gostar Vai dar lucro Todo mundo sai feliz Só que aí Uma empresa Fez algo Terrível Algo que gerou Um burburinho enorme Na época Mas que foi esquecido Completamente depois Valeu Black Vamos sim cara Tamo junto Muitas pessoas Falam que A Sela do cavalo De Oblivion Acho que é Oblivion Foi O primeiro passo Em direção A microtransação Que não era pra ninguém Ter comprado Porque Aí começou o Apocalipse Eu não sei se é necessariamente Esse o caminho Pra mim O que foi o verdadeiro problema Foi O Street Fighter Versus Tekken Que ele tinha um sistema De gemas Que você podia deixar O personagem mais forte E outras coisas também DLC De personagem Só que tudo vinha Dentro do próprio CD do jogo Ou seja Você comprava o jogo E 20% do produto Que tava dentro do CD Tava bloqueado Você tinha que pagar Um extra Pra bloquear algo Que você já tava Dentro do seu CD Como assim? Que loucura é essa? Isso gerou uma treta Enorme na época Capcom foi Brutalmente massacrada E você podia comprar As gemas lá Pra ficar mais poderoso Com dinheiro real E gerou muita treta Então eu acho que foi aí O grande passo Das empresas Em relação a Vender o hambúrguer Sem a carne E cobrar a carne Como extra Entendeu? E aí gerou toda essa confusão Foi aumentando E tal Porque O preço de 60 dólares Não é sustentável Aqui no Brasil É bizarro Porque os 60 dólares Vai virar 500 mil reais Então aqui no Brasil É outro monstro O brasileiro Não tem condição De comprar jogo direito Aqui é muito imposto 80% de imposto Em cima de jogo 60% Eu não lembro agora É um absurdo Mas estou falando Um país que funciona Com esse mercado direito Não é boicotado Pelo governo Então lá nos Estados Unidos 60 dólares Permaneceu o preço do jogo Pra sempre Era um preço Que era caro antigamente E passou a ser um preço Mediano Hoje em dia Só que aí vem Um outro problema Que é Ok Entendemos que um jogo De 60 dólares Hoje em dia Não consegue Validar a produção De um jogo Só que As empresas Não começaram a Aumentar o preço do jogo Por vários motivos Primeiro Gamer É meio idiota Então se você aumentar O preço do jogo Eles vão ficar de birra E não vão comprar Mesmo que o jogo seja bom E aí o que eles preferiram Fazer Como o gamer É meio idiota A gente vai tirar Esse valor do jogo E picotar ele Em microtransações E aí o cara Vai lá e fica pagando 5 dólares 5 dólares 5 dólares Ele já pagou 500 dólares No jogo E nem percebeu Por quê? Porque é gacha O IFO 2D Linda maravilhosa Que ele precisa ter E tal E aí Você tira o peso Do jogo E bota o peso Na microtransação E as empresas viram Que isso é muito mais fácil De se fazer Do que cobrar o preço É igual O que fazem no mercado Antigamente Sei lá 10 reais Te comprava Isso tudo de chocolate Só que Se acontece aumento de preço Inflação e tal Em vez de cobrar 15 reais Pelo chocolate Que ninguém vai comprar O que as empresas fazem? Elas diminuem O chocolate E continuam cobrando O mesmo preço Porque a psicologia humana Funciona dessa forma Aversão Ao aumento de preço Ela reclama Da diminuição E do mesmo preço Mas ela é Ela nega Completamente O aumento de preço Para manter No mesmo tamanho É um efeito psicológico O jogo rolou Isso também E além de tudo Além dessa questão cultural Dos próprios consumidores E tudo mais Você tem O fato de Os próprios jogadores Percebem também Que as empresas Elas estão aumentando O preço do jogo Diablo 4 Por exemplo Foi 70 dólares E elas estão entregando Produtos incompletos E ainda cobrando Extra Nas DLCs E aí vira Um furacão de merda Mas agora vamos ver O que a gente vai falar Aqui no vídeo No começo Existiam os MMOs É fácil ver Como eles eram Um bom negócio Em vez de coletar O seu dinheiro Só na entrada Jogos como World of Warcraft Cobram uma assinatura mensal Em troca Você recebe Constantes atualizações E novos É aquele negócio Não tem como você Manter Um Um projeto de qualidade Que tem atualizações Constantes Que requerem Artista Equipe Serviço de atendimento Ao consumidor Advogado Propaganda Não tem como Manter Sem Uma volta Constante De dinheiro Então o serviço De mensalidade É muito O brasileiro Torce muito o nariz Pra ele Mas ele é o mais saudável Porque com o serviço De mensalidade Pra jogos online Como o World of Warcraft A empresa Não Tipo Quando você tem Você vende conveniência Por microtransação A direção do game design Vira Eu vou criar coisas Inconvenientes No limite Entre Legal Inconveniente E insuportável Pra te vender A conveniência Boost De XP Reset De dungeon Etc e tal Mas quando você tem A mensalidade O seu incentivo É Eu preciso manter Esses jogadores Jogando o mais tempo Possível Com o serviço Com o tempo De qualidade E aí o incentivo É outro Só que no Brasil Como a gente é Fudido Isso acaba virando Algo muito negativo Só que aí entra Novamente o que falamos Várias empresas Acabam fazendo Muita merda E hoje em dia O World of Warcraft Tem mensalidade E também Uma loja de cash shop Basicamente Que permite você Comprar gold Com o WoW token E aí isso gera Vários A Blizzard hoje em dia Não é exemplo pra nada A Blizzard tá uma merda Hoje em dia Várias polêmicas Que rolaram Enfim Acompanho isso aí Na hora gringa direto Mas existem outros projetos Que são muito mais competentes Por exemplo Guild Wars 2 Se eu não me engano Ele é muito mais honesto E aí Enfim Mas o modelo de mensalidade É pra um MMORPG Ou pra um jogo de serviço O O mais adequado Você pode até falar Cara Mas Pagar 15 reais por mês Nossa Vai ficar muito caro Pra mim E tal Com o tempo E é verdade Só que Aí que tá a armadilha Você sempre vai pagar algo Pra jogar o jogo Se o jogo é free to play O que você tá pagando É o seu tempo Uma coisa que poderia ser usada É grindada Tipo Você consegue um item Em uma hora Num jogo honesto O free to play Vai demorar 10 horas 20 horas 100 horas E aí Qual que é O que que vale mais 15 reais Ou 10 20 30 50 100 horas E aí que vem O twist Isso não é Algo Que é fixo Pra todo mundo Quanto mais jovem Você é Menos O seu tempo Vale Você pode jogar o videogame O dia inteiro Você pode gastar O seu tempo à toa Não vale nada Mas conforme você envelhece Acabei de chegar e tomar aqui Sabe aquilo que eu sempre sonhei? Acredite está acontecendo do Requisada Valeu Meph Vamos ver sim Só que conforme você envelhece Agora o seu tempo Ele vai ser comparado com várias coisas Como O quanto você ganha no seu trabalho O quanto você precisa estudar Quais obrigações da vida você tem Logo Você ficar Grindando 10 20 30 50 100 horas Não vale mais a pena Talvez você ganhe Sei lá Bota aí que você ganha um salário 10 reais por hora 10 reais por hora Deve ser um salário bem Cadê? 10 reais por hora Você trabalha 8 horas por dia 4 vezes na semana 5 vezes na semana 4 vezes no mês 1.600 reais Basicamente um salário mínimo Por aí né 1.600 reais Só que aí Você está grindando no jogo Uma parada Durante sei lá 100 horas Demorou 100 horas 100 horas é muito Demorou 20 horas Para grindar o negócio 20 horas vezes 10 Parabéns Você gastou o equivalente De 200 reais do seu tempo Para conseguir um item idiota Não era melhor ter pagado 15 reais Para ter jogado o mês inteiro E ter dropado em uma hora Só que as pessoas Não fazem esse tipo de cálculo Porque normalmente Elas são mais jovens E aí E por aí vai Sabe Novos conteúdos Nos anos 2000 Era quase impossível Competir com os MMOs A não ser que você fosse Halo Por um tempo Halo era o maior jogo Da face da terra O que também não era lá Muita surpresa Ele tinha todo o suporte Da maior empresa de software Do mundo E o seu console O Xbox 360 Estava vendendo super bem É claro que Nada disso importaria Se ele também não fosse Simplesmente um jogo Muito bom Uma ótima história Como é esse sobre Chegamos ao ápice da loucura E batemos nosso recorde Na Twitch Do Requisada TBM Valeu MF Vamos assistir sim Tamo junto Caralho Hoje vai ter maratona Do Requisada Talvez mais importante ainda Com modo online Viciante Mas aí Alguns eventos Chave aconteceram A sua desenvolvedora A Bungie Se cansou de fazer Os mesmos jogos Da mesma franquia Uma desvantagem De ter o maior jogo Do mundo É que você não tem Muito espaço Para experimentar E mudar a fórmula Então Ela fechou um acordo Para se tornar Independente da Microsoft Mas No processo Perdeu os direitos Da série Halo Em troca A Bungie Ficou com seus Anos de experiência Com a liberdade De criar algo novo E algo Que fosse realmente deles E a maior fanbase Do mundo Esperando ansiosamente Para jogar O que quer que fosse Que eles fariam em seguida E foi aí Que a Bungie Decidiu Assassinar Os videogames Quando Destiny Foi lançado A recepção Não foi nada boa Aquele era um jogo Que claramente Tinha saído do forno Cedo demais E a história Que em Halo Tinha cativado Milhões de jogadores Aqui era um desastre E ainda assim Destiny vendeu Que nem água Deixa eu te falar Logo de cara O que foi que ele fez De tão revolucionário Destiny pegou O modelo de negócios De MMO E fez ele funcionar Em um FPS Afinal Destiny não foi o primeiro Looter shooter Só que talvez ele tenha sido O primeiro looter shooter Tipo Conscientemente online Porque você já tinha Borderlands Não tinha? Até aquele momento Essa ideia de serviço Tinha funcionado Mas em nichos Por mais populares Que eles sejam Os MMOs E até jogos de esporte Como FIFA Onde você já tinha um sistema De monetização parecido Ainda são nichos Ou você gosta Desse tipo de jogo Ou não Agora Um FPS Um shooter Né Isso é quase sinônimo De videogames Você pode não gostar De, sei lá Counter Strike Mas dificilmente Você vai achar alguém Que só não joga Nenhum FPS De jeito nenhum Eu Isso Eu não jogo FPS De jeito nenhum Nunca foi minha praia Então não tenho Nenhum FPS instalado No PC inclusive Isso não foi um mero acidente Não No fantástico livro Sangue, suor e pixels Do Jason Schreier Ele fala sobre como O jogo nasceu De duas ideias Pra essa nova IP Da Bungie Em quase 10 anos Um dos designers Queria fazer Um MMO mais tradicional Fantasia Medieval Em terceira pessoa Esse jogo Se chamaria Dragon Tavern Já a outra ideia Veio do cofundador Da empresa Pra ele A Bungie tinha encontrado Algo valioso demais Em Halo Ele queria continuar Fazendo um FPS Mas que focasse mais Naquela experiência Multiplayer A única falha De Halo Ele pensava Era ser muito linear Você jogava A campanha principal Experienciava a história E aí O jogo acabava Agora Nesse novo Mas é bom Hoje em dia As pessoas querem jogos Com um trilhão De horas de duração Que na verdade São um trilhão De horas inúteis De conteúdo vazio Cara O jogo acabar É bom É importante O jogo acabar Cara Gera várias sensações Importantes Gera conexão Gera Gera sensação De vitória Gera satisfação Essa parada De não acabar É a maior armadilha Que existe Ai Hoje em dia O povo mede jogo Em hora de duração Cara Vai tomar no cu Qual que é o problema Do povo Ai Se o jogo não tem 200 horas Ele é ruim Como assim Cara É muito melhor Um jogo de 20 horas Fechadinho Maravilhoso Do que um jogo vazio De 200 horas Que tudo demora Que é uma enrolação Do caralho Não tem nada pra fazer No novo jogo Ele queria que os jogadores Pudessem jogar as missões Na ordem que eles quisessem Sozinhos Ou com amigos Ele queria um jogo Que te desse infinitos motivos Pra rejogar As suas missões Infinitamente E esse motivo Seria É Bom Esse era o problema Como você faz Com que os jogadores Queiram jogar O mesmo conteúdo Pra sempre Não era uma pergunta Simples Durante anos Destiny ficou preso Naquela fase de protótipo Em um ponto Ele tinha uma estrutura Mais parecida Com a de Diablo Em outro Ele parecia mais O que Overwatch Seria um dia É claro que A ideia do chefe Foi a que saiu ganhando Mas qualquer coisa Além daquela proposta inicial Parecia impossível De ser definida Quando Destiny Foi revelado Na E3 de 2013 Com direito a Demo de gameplay E tudo mais Os seus próprios Desenvolvedores Ainda não sabiam Dizer exatamente Do que que era O jogo Mas o Pitch Mesma coisa Com aquele jogo Que tentou copiar Destiny Tinha as armaduras Vocês lembram? Qual que era o nome? É tipo A demo ficou pronta Dois dias antes Ah tem isso Tipo uns dois dias Antes do evento Sabe? Elevador Já devia estar sólido A Band conseguiu fechar O que foi na época O maior acordo Entre um estúdio E uma publisher 500 milhões de dólares Com a Activision E o que foi decidido Naquela sala de reuniões Definiu o caminho Da indústria Pela próxima década Destiny não seria Só um jogo O plano era Lançar mais Quatro sequências Num período de 10 anos E nos anos Entre As sequências Expandiam o jogo Com DLCs pagas Em outras palavras Eles não queriam Ganhar dinheiro Uma vez só O que eles queriam Era uma galinha Dos ovos de ouro Ah todo mundo quer Os videogames Estão em perigo E só você Pode salvá-los Com os cursos Online Da patrocinadora Desse vídeo A Escola Britânica De Artes Criativas E assinamentos Os treinantes Todos os são E os da profissão De monetização Então a gente vai ter Que fazer algumas Suposições aqui O que eu assumo É que a esse ponto Eles já tinham solucionado Aquela peça que faltava Como motivar o jogador A jogar Destiny Para sempre E acontece que a resposta Estava em Dragon Tavern Se você já jogou Um MMO Ou mais especificamente Se você já farmou Em um MMO Você vai saber Exatamente do que eu estou falando A resposta Era loot Quer dizer As pessoas aceitam jogar A exata mesma dungeon Nesses jogos Por dezenas Centenas de vezes Só por aquela chance De conseguir um item raro Por que não Fazer a mesma coisa Em Destiny Bom Ainda existiam Algumas dúvidas Os MMOs costumam Focar na progressão De personagem Eles são Afinal Geralmente RPGs Com combate Baseado em números Uma arma De 200 Aí que ele está Não é isso que MMORPG é baseado Isso é a interface Isso é a interface Do jogo MMORPG É baseado Em interação social Ninguém joga um MMORPG Que não tem ninguém Porque aí Você vai jogar um jogo Sem gameplay O que faz do MMORPG Algo que as pessoas Grindam Para conseguir a arma Era a questão social É você mostrar Que você tem Era você ser diferente Era você conseguir Era o desafio E hoje em dia Tudo isso foi Obviamente triturado Por várias empresas Que não conseguem Descobrir a nova fórmula Dos MMORPGs Porque Nos anos 2000 A interação social E o mundo digital Do verdadeiro metaverso Que começou aí Era algo Intansável Era a atratividade Você viver um mundo medieval Com seus amigos Ou Second Life Ou qualquer coisa que seja Hoje em dia Isso não é mais Nenhum diferencial Todo jogo tem isso E aí Como que o MMORPG fica Ele está numa crise De identidade Hoje em dia E mesmo que você Jogue sozinho No MMORPG Jogar sozinho No MMORPG Ainda é uma atividade social Porque você ser Um lobo solitário É uma característica Social também Você tem pessoas Em volta de você Conversando Fazendo tudo Você vê as pessoas Indo pra lá e pra cá Mas você escolhe Não interagir É uma escolha sua Mas o mundo É social Você não participar disso Também faz parte Da socialização Você se excluir disso É um TED Talk Bem interessante Sobre isso Vê o zap Eita porra Vê o zap Deixa eu ver A Gabizard Mandou uma mensagem aqui Obrigado Gabizard Pelos 60 reais Meu Deus do céu Ser europeia É muito boa Doa mais Gabizard Pelo amor de Deus Eu tô pobre Me dê euros E aí ela mandou Um link aqui Que a gente vai ver depois Valeu Gabizard Pode deixar Vem aqui sua mensagem Bora, bora, bora O Gidano tem o dobro Da eficácia De uma de 100 Mas um shooter É muito mais Sobre a habilidade Do jogador Sobre seus reflexos Precisão Não era óbvio Na época Que um item Com stats melhores Seria motivação suficiente Mas Foi Quando Destiny lançou Em setembro de 2014 Ele foi considerado Veja os mutantes Da Record Foi a novela mais caótica Da TV do Aprofundando Voltando leve A gente já Tá voltando leve Pra quem não sabe O Soranin Ele tem Primeiro muito obrigado Pela sua doação Tamo junto demais Obrigado pelos 70 reais O Soranin Ele Ele é amado Ou odiado No chat Aí ó O síndromo falou Ah não Esse vídeo não Então Tem Ele manda vídeos Que ou as pessoas Vão amar Ou odiar Então a gente viu O BR Futebol Clube Acho que foi o Soranin Que mandou É O vídeo das novelas Do Kuai Foi o Soranin Que mandou E por aí vai Então vale Por isso que ele foi Voltando leve O vídeo não deve ser Tão polêmico assim Mas obrigado Soranin e Gabizardi Pelas doações Que vocês acabaram de fazer Muito importante pra mim Viu Sem dúvida nenhuma Uma decepção Mas o loop de gameplay Aquela corrida Por um Foi Quando Destiny lançou Em setembro de 2014 Ele foi considerado Sem dúvida nenhuma Uma decepção Mas o loop de gameplay Aquela corrida Por um loop de cada vez Ele tá ignorando Completamente o Borderlands Que já fazia isso Só que offline Ou multiplayer É com amigos Não era um mundo Compartilhado Nem sei se Dash Dash é hub É um hub Compartilhado por todos Mas locais Mais raro Se provou irresistível Agora um ano Depois do seu lançamento Muitos dos problemas Já tinham sido Concertados Contalizações E DLCs Então a Banji Decidiu olhar pra frente As microtransações Foram introduzidas em Destiny Em outubro de 2015 De uma forma Inofensiva Tudo que você podia comprar Com dinheiro real Eram emotes Alguns dias depois Vieram as lootboxes Mas ainda assim Tudo que elas dropavam Eram máscaras Puramente cosméticas E em dezembro Foi a vez Do SRL Record Book Uma espécie de Precursor do Battle Pass Onde você cumpria Desafios pra ganhar Mais itens cosméticos Contanto É claro Que você pagasse 10 dólares Pelo privilégio E em abril de 2017 Mano Imagina pagar Para ter tarefas Pra fazer Cara na moral Se você já pagou Battle Pass Começa a requer Questionar As decisões da sua vida Pelo amor de Deus Cara você paga a parada Pra ter tarefas Vou pagar 10 dólares Pra ficar Jogando o jogo Pra então conseguir a parada Mano se você pagou 10 reais Dólares que seja Não é pra você Ganhar uma caixa Que talvez venha alguma coisa É pra você ganhar a parada Pronto acabou Não é pra você jogar E depois ganhar a parada Não se você pagou 10 dólares Você ganha a parada Pronto acabou E como os jogadores Continuam comprando A empresa continua fazendo Por quê? Porque gamer não tem autocontrole Gamer é incapaz De Cara Sei lá cara O que acontece É assim Você faz o que você quiser Com o seu dinheiro Eu faço o que eu quero Com o meu dinheiro Eu gasto em cartinha Cartinha é basicamente O precursor de todas As lootboxes que existem Mas eu não compro pacote Eu compro as cartinhas individuais Que eu quero Cada um gasta com o que quer Eu não vou ficar falando aqui Que você é um bosta Só por gastar em lootboxes O caralho a 4 e tal Não Cada um gasta no que quiser A única coisa que você tem que ter É consciência do que você está fazendo Só isso Se você tem consciência do que você está fazendo Beleza Mas quando você vê que As pessoas Com consciência ou não Estão comprando isso aqui Elas estão destruindo o mercado De videogame Vocês que fizeram sem essa merda Pois é E outra coisa também Que tem um efeito muito louco Que é o seguinte Como um gacha É muito mais barato É mais fácil você ter 5 dólares ou 40 dólares Qual que é mais fácil de você ter É mais fácil você ter 5 dólares Se você tem 40 dólares Você fala Pô, acho melhor não gastar aqui e tal Mas se tem 5 dólares Você fala Cara, é só 5 dólares Pá, gasta Ou seja O valor menor Ajuda as pessoas Que não sabem administrar dinheiro A administrar seu dinheiro Pior ainda A utilização em Destiny 2 Acabou sendo tão Como eu posso dizer Nojenta Que quando você pesquisa Destiny microtransações no Google Tudo que aparece São esses fãs cansados Que não aguentam mais Gastar tanto dinheiro no seu hobby Agora Enquanto os jogadores reclamavam A Bungie trazia pra casa Uma fortuna Em algum ponto Eles perceberam Que não tem por que Lançar mais jogos Se você ainda espera um Destiny 3 Ou 4 Ou 5 Pode esquecer Destiny não é mais um jogo Ele é um serviço O seu sucesso Foi tão explosivo Que todas as grandes empresas Decidiram adotar esse modelo De jogo como serviço Foi Destiny Que começou isso Foi Fortnite Fortnite foi um ponto Importante Que criou muito Essa 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 onda Mas antes deles Os MMOs já tinham isso Mas entre eles De fato O Destiny é meio MMO Meio looter shooter Bora reagir ao Batman of Shanghai Beleza Meph Vamos ver sim Cara Tamo junto Fortnite veio depois Então foi o Destiny Que começou o primeiro Looter shooter Como serviço Interessante E assim como Destiny Quase todos esses jogos São lançados De forma incompleta Seguindo aquela filosofia De tudo bem A gente conserta depois Eu não sei se você lembra Da história Da galinha de ovos de ouro Eu não lembrava Então Eu fui pesquisar No final da história O homem Cansa de esperar Um dia inteiro Pra ela botar o ovo E decide matar E abrir a galinha Pra pegar todos os ovos Que ele imagina Que tão dentro dela Só pra descobrir Que não tem nada lá Quando a indústria De jogos Inteira Decidiu ir atrás Desse modelo De jogos Como serviço Foi quando Ela matou A sua galinha São tantos Jogos Que tem o seu servidor Desligado Hoje em dia Que a gente Nem presta mais atenção Mas a verdade É que eles Estão se canibalizando Porque tem Só 24 horas No dia Onde eu vou arranjar Tempo Pra entrar No seu novo Metaverso Não só isso Mas também No seu grind Constante Inclusive o War Haven Foi fechado Já Esses jogos Não só competem Entre si Mas com a Netflix Aquele negócio Que é foda Eles podem ter ideias Legais Mas eles não estão Focados em ser um jogo Bom Eles estão focados Em roubar O seu dinheiro É tipo Literalmente Te fazer Ficar frustrado A ponto de você Gastar dinheiro Com o jogo Não deveria ser assim Você deveria gastar O dinheiro com o jogo Porque ele é uma experiência Incrível Aí você inverte A causa O efeito Com Tipo O sintoma Com a origem Você está tratando Uma coisa E não a outra Você tem que inverter isso É o jogo bom Que gera dinheiro Entendeu? Não é Você Estorquista jogadores Que vai gerar um jogo bom A HBO Max Audible Jogos de futebol Tarefas domésticas O próprio tempo Se tornou a moeda Mais valiosa Dessa indústria E não existe tempo O suficiente Para todo mundo Mas a verdadeira Tragédia É que O loot de Destiny Só serviu Para esconder o fato De que você está fazendo As mesmas missões Em loop O seu legado Foi reduzir Uma mídia inteira Aquele Farmar De um MMO O que fazer isso aqui É muito mais divertido Para muita gente Do que jogar Destiny Por exemplo Tanto é que o WoW Classic Explodiu Em altíssimos níveis Porque Você tem Várias outras dinâmicas Que envolvem Esse grind Você tem as dinâmicas sociais Em geral Que já são muito importantes Os grupos de pessoas O mundo dividido Aqui você sente Que está vivendo O mundo Deixa instanciado Então aqui É mais É mais permanente As coisas Isso ajuda A gerar a estética Do jogo A sua sensação Com o jogo Você tem A progressão Do personagem Dentro da história Dentro do mundo Você tem Senso de perigo Você morrer Não é uma missão Que você começou E acabou Ou começou e falhou Não É um mundo Onde você morreu Caramba Você volta para a cidade O sacerdote E tal Existe Uma percepção Muito mais Orgânica De tudo isso Não é Compartimentalizado Não é só Começou Acabou Começou Acabou Não Não existe Uma sessão Quando você loga No WoW MMVG Num bom Pelo menos Não existe Uma sessão De jogo Você faz Um monte De coisa Você vive Você conversa Você diverte Você faz Uma coisa Você testa Uma coisa Você vai Para outra Não é só Pela XP Tudo bem Que no endgame Meio que vira Uma sessão As dungeons E raids Mas o Destiny Ele compartimentalizou Tanto a experiência Que você perdeu A aventura Agora são só missões Não é você Navegando pelo mundo E descobrindo Coisas legais Entendeu? Bom, interessante o vídeo Bacana Deu para a gente comentar Muitos Sobre essas palavras